Inventei desculpas Eu assumo mesmo, eu dormi num erro, só acordei num tchau Mas diz que não é tarde Pra retomar a nossa vida eu só tô pedindo uma chance Deixa eu apagar os traumas que eu causei e ser melhor que antes Não vou trocar mais meu diamante por amante Não vou trocar mais meu diamante por amante Diz que não é tarde Pra retomar a nossa vida eu só tô pedindo uma chance Deixa eu apagar os traumas que eu causei e ser melhor que antes Não vou trocar mais meu diamante por amante Não vou trocar mais meu diamante por amante E quando penso tanto que eu te fiz mal, eu fico mal Te troquei por um momento, fui irracional Eu assumo mesmo, eu dormi num erro, só acordei num tchau Mas diz que não é tarde Pra retomar a nossa vida pra retomar a nossa vida eu só tô pedindo uma chance Deixa eu apagar os traumas que eu causei e ser melhor que antes Não vou trocar mais meu diamante por amante Não vou trocar mais meu diamante por amante Não vou trocar mais meu diamante por amante Diz que não é tarde Pra retomar a nossa vida eu só tô pedindo uma chance Deixa eu apagar os traumas que eu causei e ser melhor que antes Não vou trocar mais meu diamante por amante Não vou trocar mais meu diamante por amante Não vou trocar mais meu diamante por amante Queria não te querer Nem desejar sua boca Queria não me excitar Quando eu arranco sua roupa Você tem meu sabor veneno O certo é eu não te ligar Mas a saudade bate, eu não aguento Você é meu nove zero A minha cama de emergência O seu amor é o meu remédio Pras minhas crises de carência Você é meu nove zero A minha cama de emergência O seu amor é o meu remédio Pras minhas crises de carência Queria não te querer Nem desejar sua boca Queria não me excitar Quando eu arranco sua roupa Você tem meu sabor veneno O certo é eu não te ligar Mas a saudade bate, eu não aguento Você é meu nove zero A minha cama de emergência O seu amor é o meu remédio Pra minhas crises de carência Você é meu nove zero A minha cama de emergência A minha cama de emergência O seu amor é o meu remédio Pras minhas crises de carência Que música é esse, Gabi Suácio? Você tá doido, bebê? Liga aí, segura Liga pro nove zero, viu? Mais conhecido como Kevin Johnny Kevin Johnny! Deus te abençoe, moleque Amém, amém, cara! Eu tô de acordo com o que você anda falando de mim por aí pra esse povo Você tá certo quando me acusa É verdade que eu curto minhas noites como se fosse a última Coração tá com sangue no olho Você fez ele passar muito nervoso E na força da raiva e do desgosto Eu moro a boca e não ouço Virei piolho de rua Sou tranqueira, a culpa é sua Quem chora, vou te machucar Sou tranqueira, a culpa é sua Agora sou eu A rua de conduta A vela da puta Aqui buscando o balde, agora chuta Agora sou eu A rua de conduta A vela da puta Aqui buscando o balde, agora chuta Cê tá certo quando me acusa É verdade que eu curto minhas noites como se fosse a última Coração tá com sangue no olho Cê fez ele passar muito nervoso E na força da raiva e do desgosto Eu moro a boca e não ouço Virei piolho de rua Sou tranqueira, a culpa é sua Quem chora, vou te machucar Sou tranqueira, a culpa é sua Agora sou eu A rua de conduta A vela da puta Aqui buscando o balde, agora chuta Agora sou eu A rua de conduta A vela da puta Aqui buscando o balde, agora chuta E na courta Aqui buscando o balde, agora chuta E na hora chuta Aqui buscando o balde Akę Zakim Amor que tem dono não tem como outro beijo arrepiar Duas peças batendo cabeça nunca vão se encaixar Fala aí se eu tô perdendo o tempo Se compensa todo investimento Se amarro de vez ou de exato nó Eu já tô prevendo saudade no olho de quem vai ficar Eu fui intervalo de um beijo que você queria voltar Eu já tô prevendo você girando a chave sumindo no mundo Gostar de alguém que tem outro alguém É tiro no escuro Amor que tem dono não tem como outro beijo arrepiar Duas peças batendo cabeça nunca vão se encaixar Fala aí se eu tô perdendo o tempo Se compensa todo investimento Se amarro de vez ou de exato nó Eu já tô prevendo saudade no olho de quem vai ficar Que eu fui intervalo de um beijo que você queria voltar Eu já tô prevendo você girando a chave sumindo no mundo Eu já tô prevendo saudade no olho de quem vai ficar Que eu fui intervalo de um beijo que você queria voltar Eu já tô prevendo você girando a chave sumindo no mundo Gostar de alguém que tem outro alguém É tiro no escuro Gostar de alguém que tem outro alguém É tiro no escuro Como é que eu vou seguir a vida se eu te chamava de vida E agora minha vida tá uma bagunça Depois aquela briga cheia de raiva na língua Minha língua ainda pensa em enrolar na sua Não apaga o seu contato pra quê Se você nunca vai me responder Passo mensagem só pra passar raiva e você não vê Capizão, olha aí! Tô ao corpo novo Lembrando o seu beijo vagabundo Do nosso nome, do gelinho, do quarto escuro Tô ao corpo puro Já faz os dias que eu tento, mas ando Sua saudade tá dando plantão noturno Com o coração preso em você Como é que segue o fluxo Como é que eu vou seguir a vida se eu te chamava de vida E agora minha vida tá uma bagunça Depois daquela briga cheia de raiva na língua Minha língua ainda pensa em enrolar na sua Não apaga o seu contato pra quê Se você nunca vai me responder Passo mensagem só pra passar raiva e você não vê Tô ao corpo puro Lembrando o seu beijo vagabundo Do nosso lobo gelinho, do quarto escuro Tô ao corpo puro Tô ao corpo puro Já faz os dias que eu tento, mas ando Sua saudade tá dando plantão noturno Tô ao corpo puro Lembrando o seu beijo vagabundo Do nosso lobo gelinho, do quarto escuro Tô ao corpo puro Já faz os dias que eu tento, mas ando Sua saudade tá dando plantão noturno Com o coração preso em você Como é que segue o fluxo Com o coração preso em você Como é que segue o fluxo Dá uma de palmas pra aí, meu e o Wallace Que faz a boa Alegria, cara Vacilou? Você não dá conta nem de uma E quer ter duas? Se toca, né? Desconfiada, coloquei o localizador no carreteiro Um endereço estranho Eu digitei no ex Naquela hora minha raiva não respeitou nem sinal vermelho Eu tava indo mais torcendo pra minha mente estar errando Os negros Uma casa de esquina Tocou tão cinta Um carro branco que financiamos juntos Liguei os fatos e gritei no muro Aparece, óê! Você gosta tanto de família que tem duas Me apresenta aí o seu amor da rua Me desculpe a vizinhança Eu tá pagando de maluca É que ele não é homem pra dar conta nem de uma E se ela for mulher igual a mim Você fica sem nenhuma Se ela for mulher igual a mim Você fica sem nenhuma, tá? Uma casa de esquina Tocou tão cinza Um carro branco que financiamos juntos Liguei os fatos e gritei no muro Aparece, óê! Você gosta tanto de família que tem duas Me apresenta aí o seu amor da rua Me desculpe a vizinhança Eu tá pagando de maluca É que ele não é homem pra dar conta nem de uma E se ela for mulher igual a mim Você fica sem nenhuma E se ela for mulher igual a mim 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 Casa, não me procura mais por nada Toma vergonha na sua cara Eu não deito em cama que é compartilhada Eu não deito em cama Casa, não me procura mais por nada Toma vergonha na sua cara Eu não deito em cama que é compartilhada Eu não deito em cama que é compartilhada Agora tá aí, virando lata Arrependimento não mata Maltrata, não me procura mais por nada Toma vergonha na sua cara Eu não deito em cama que é compartilhada Eu não deito em cama Casa, não me procura mais por nada Toma vergonha na sua cara Eu não deito em cama que é compartilhada Eu não deito em cama que é compartilhada Segura bem, meu irmão, e gol! Bola compartilhada, não deito jamais Casa! Quem gosta de verão, presta, vale nada Tô aqui na quinta dose numa sexta noite Prometendo pela sexta vez que vou mudar Mas se ele me liga hoje com segundas intenções Eu nem vou esperar a segunda pra aceitar Ainda sou fraca demais E piora quando eu bebo demais Minha boca sobe, adiz nunca mais Mas se o copo vira, minha palavra cai O que não falta é boca solta Pra beijar na rua Mas minha boca prefere sempre se prender na sua O que não falta é cama Pra deitar na madrugada Mas meu suor prefere só cair na cama errada Tô aqui na quinta dose numa sexta noite Prometendo pela sexta vez que vou mudar Mas se ele me liga hoje com segundas intenções Eu nem vou esperar a segunda pra aceitar Ainda sou fraca demais E piora quando eu bebo demais Minha boca sobe, adiz nunca mais Mas se o copo vira, minha palavra cai O que não falta é boca solta Pra beijar na rua Mas minha boca prefere sempre se prender na sua O que não falta é cama Pra deitar na madrugada Mas meu suor prefere só cair na cama errada Quem gosta de quem não presta também vale nada Quem gosta de quem não presta também vale nada Vale nada Se quer um conselho de quem te ama Não deixa eu criar coragem Não me pôr na prateleira Não me pôr na prateleira Dessas vitrines de vida solteira Continua me testando Me deixando na geladeira Que o meu amor vai esfriando Só mais um pouco pra mim Pra eu te arrancar da cabeça Não vai ignorar minha saudade até quando Tá acabando o tempo, tá acabando o tempo Do meu tempo te esperando Se você não voltar minha volta Vai dar uma volta por cima Vai que uma mão boba Arranca minha roupa E você dá minha vida Vai que uma mão boba Arranca minha roupa E você dá minha vida Cabe Soares ao vivo em Goiânia Continua me testando Me deixando na geladeira Que o meu amor vai esfriando Só mais um pouco pra mim Pra eu te arrancar da cabeça Vai ignorar minha saudade até quando Tá acabando o tempo Do meu tempo te esperando Se você não voltar minha vida Se você não voltar minha volta Vai dar uma volta por cima Vai que uma mão boba Arranca minha roupa E você dá minha vida Vai que uma mão boba Arranca minha roupa E você dá minha vida Vai ignorar minha saudade até quando Tá acabando o tempo Do meu tempo te esperando Se você não voltar minha vida Se você não voltar minha volta Vai dar uma volta por cima Vai que uma mão boba Arranca minha roupa E você dá minha vida Vai que uma mão boba Arranca minha roupa E você dá minha vida Vai ignorar minha saudade até quando Meu corpo Meu corpo Você deixou marcas impossíveis de apagar Cigatrices ocultas que sempre me fazem lembrar Daquilo que sinceramente eu queria esquecer Daquilo que sinceramente eu queria esquecer Eu erro Foi achar que você era diferente dos lugares Mas você conseguiu ser pior Me tornou incapaz De acreditar que ainda existe verdadeiro amor Traumatizada Traumatizada Foi assim que você me deixou Traumatizada Sem conseguir Sem conseguir olhar Sem conseguir olhar pro espelho Sem chorar Maquiagem ficou na gaveta Sem usar Meu coração traumatizou Não acredita mais no amor Cansou de se apaixonar Sem ter reciprocidade Esfriou por causa de um vacilão bovarde Meu coração traumatizou Não acredita mais no amor Cansou de se apaixonar Sem ter reciprocidade Esfriou por causa de um vacilão bovarde Traumatizada Traumatizada Foi assim que você me deixou Traumatizada Sem conseguir olhar pro espelho Sem chorar Maquiagem ficou na gaveta Maquiagem ficou na gaveta Sem usar Meu coração traumatizou Não acredita mais no amor Cansou de se apaixonar Sem ter reciprocidade Esfriou por causa de um vacilão bovarde Cansou de se apaixonar Sem ter reciprocidade Esfriou por causa de um vacilão bovarde Cansou de se apaixonar Sem ter reciprocidade Esfriou por causa de um vacilão bovarde Eu não sou mulher do tipo que cê quer Que acha natural Que acha natural Que acha isso normal Você volta pra casa Só de madrugada Com cheiro de fumaça Rapariga e cachaça Impressionante Como tu me ilude Me ama como amante Tu não quer amor Só quer saber de diversão Do meu colchão Tá pouco se fudendo com meu coração Impressionante Como tu me ilude Como tu me ilude Me ama como amante Tu não quer amor Só quer saber de diversão Do meu colchão Tá pouco se fudendo com meu coração Eu não sou mulher do tipo que cê quer Que acha natural Que acha natural Que acha natural Que acha isso normal Você volta pra casa Só de madrugada Com cheiro de fumaça Rapariga e cachaça Impressionante Como tu me ilude Me usa só como amante Tu não quer amor Só quer saber de diversão Do meu colchão Tá pouco se fudendo com meu coração Impressionante Como tu me ilude Me ama como amante Tu não quer amor Só quer saber de diversão Do meu colchão Tá pouco se fudendo com meu coração Do meu colchão Iê, 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 iê Iê, 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 iê No meu colchão Tá pouco se fudendo com meu coração Impressionante Depois de ter gritado alto Seu olhar desviou Se deu conta da merda que fez E o seu rosto molhou Engole essa lágrima Covarde Tentar justificar É mais covarde ainda Mas olha só Vou te dar só mais uma chance Pra você ficar na minha vida, tá? Se for pra gritar Aumenta o volume na cama Todo casal termina começando assim Gritando na cozinha e na cama Falando baixinho Se for pra gritar Aumenta o volume na cama Todo casal termina começando assim Gritando na cozinha e na cama Falando baixinho Falando baixinho Engole essa lágrima Covarde Tentar justificar É mais covarde É mais covarde ainda Mas olha só Vou te dar mais uma chance Pra você ficar na minha vida Se for pra gritar Aumenta o volume na cama Todo casal termina começando assim Gritando na cozinha e na cama Falando baixinho Se for pra gritar Aumenta o volume na cama Aumenta o volume na cama Todo casal termina começando assim Gritando na cozinha e na cama Falando baixinho Todo casal Todo casal termina começando assim Gritando na cozinha e na cama Falando baixinho Vocês são torrada demais Demais, 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 demais Faça a noite procurando um beijo sem saída Qualquer coisa Qualquer coisa que sacia a sede de me ter Todo dia uma saudade toca na ferida Meu coração se perguntando se valeu perder Arrependimento não repara a gente não Não dá mais tempo de você pedir perdão Ficarão memórias e outras coisas de nós dois Mas o amor já foi embora Já foi embora Você não me deu outra opção Jogou fora o pra sempre da gente Eu arquei da sua mão Tá pensando o quê? Que eu sou seu ioiô que volta Nananina não Sou não Sou não Arrependimento não repara a gente não Não dá mais tempo de você pedir perdão Ficarão Ficarão memórias e outras coisas de nós dois Mas o amor Mas o amor já foi embora Já foi embora Já foi embora Sou não 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 A boca pendurada noutra boca que jurei que nunca mais ia relar Olha o meu corpo amarrotando o lençol prometido Nunca mais ia deitar Mas não tem um cidadão em plena consciência Que se tivesse o problema do tamanho do meu Do cheiro do meu, do gosto meu Se não tava quebrando promessas ia tá igual eu Eu sempre ouvi por aí que a gente aprende errando Não é que eu existo no erro É que eu tô estudando cada parte do corpo Cada canto da língua já tô quase decorando Pra levar só uma vida Sempre ouvi por aí que a gente aprende errando Não é que eu existo no erro É que eu tô estudando cada parte do corpo Cada canto da língua já tô quase decorando Pra levar só uma vida Já tô quase decorando Pra levar só uma vida Não vou gastar dedo me justificando Nem bateria do meu celular Já enjoei de arrumar a mala pra depois desarrumar Tira esse sorriso da mensagem Apaga logo Tá, 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 não é porque das outras vezes eu não fui E agora eu não vou Se tá achando que eu não tenho coragem Que essa mala é pura falsidade Que eu só ameaça Que eu só ameaça o ameaça e não vou Resumindo assunto O babai acabou Resumindo assunto O babai acabou Resumindo assunto O babai acabou Não vou gastar dedo me justificando Não vou gastar dedo me justificando Nem bateria do meu celular Já enjoei de arrumar a mala pra depois desarrumar Tira esse sorriso da mensagem Tira esse sorriso da mensagem Apaga logo o cacacá Não é porque das outras vezes eu não fui E agora eu não vou Se tá achando que eu não tenho coragem Que essa mala é pura falsidade Que eu só ameaça o ameaça e não vou Resumindo assunto O babai acabou Se tá achando que eu não tenho coragem Que essa mala é pura falsidade Que eu só ameaça o ameaça e não vou Resumindo assunto O babai acabou Resumindo assunto O babai acabou Resumindo assunto O babai acabou